As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ensanhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão sombrio? Por que você não corra em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não só nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me enganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Fala que me ama Só que da boca pra fora Onde está você agora? Fala que me ama Fala que me ama